O panamém, o Irving Saladino, atual campeão olímpico do salto em distância, afirmou nesta quarta-feira que está totalmente recuperado da sua lesão no joelho. O atleta tenta repetir nos Jogos de Londres o sucesso de 2008 em Pequim, quando conquistou a primeira medalha de ouro do seu país. Saladino treinou durante seis anos no Brasil com o técnico Nélio Moura, mas resolveu voltar para o Panamá em março de 2010. Desde então, não vem obtendo bons resultados devido a repetidas lesões.